Boa tarde galera, me desculpe, hoje eu estou um pouco cego devido aos remédios para combater com chute vítima, eu vou falar das causas que levaram o Império Asteca a ruir e ser subjugado por Hernán Cortés. Devido principalmente a crença, a falta de imunidade dos Astecas aos vírus que o colonizador trazia e ao fato da crença, porque eles não conheciam o cavalo por exemplo. Quando o colonizador chega com cavalos, eles pensavam que os cavalos seriam parte do corpo do conquistador. E sem falar que eles conseguiram aliados dentro do próprio Império, de povos que não gostavam de ser subjugados pelo Imperador Montezuma I e dessa forma conquistaram o Império Mexica ou Império Asteca. Daí vem o nome México, da derivação da palavra Mexica, por isso México, os descendentes dos Astecas. E foram uma das grandes civilizações pré-colombianas que foram subjugadas por conta desses elementos que facilitaram o colonizador conquistar esses povos. Ainda que o colonizador tivesse tivesse sido em menor número, mas trouxe consigo, por exemplo, vírus que o colonizador estava, como direi, imune. Só que os índios não, não. Uma simples gripe matou milhares e milhares de nativos Asteca, maia, maia, inca, mesmo no Brasil. É uma das coisas que facilitou a conquista hispano-lucitana no território latino-americano. E aqui eu termino esse vídeo. Espero que todos gostem, dê um joinha, dê um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e comentem aí. Verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV. FOLO, galera! FOLO, galera! FOLO, galera! Tchau.